Na tarde de ontem, a Polícia Civil de Araranguá realizou uma série de operações, começando pelo residencial Campo Belo, entre o bairro Lagoão e a Divinéia. O objetivo era a busca e a apreensão de um traficante, que comercializava drogas na cidade. Não havia ninguém na residência. Os agentes da Polícia Civil revistaram toda a casa. Lá eles encontraram vários celulares e munições. Esse outro, o Dego, um aldoer pedroso, faz parte dessa associação criminosa, vai ser iniciado. Lá foram encontradas apenas duas munições, mas de qualquer jeito temos elementos suficientes para iniciá-lo pela Associação ao Tráfico de Drogas. Apoio da Associação ao Tráfico de Drogas A CIDADE NO BRASIL